Olha, nós estamos aqui na Avenida Brasil para conversar com o Walter de Souza que é responsável pelo setor de limpeza do município porque, mais uma vez, a Prefeitura de Santander começou um trabalho de desobstrução de um córrego aqui no município, de um dos mais importantes córregos do município, não é isso, Walter? Esse córrego liga a Avenida Brasil com o Sol Nascente. A gente está tentando fazer o trabalho de desobstrução daqueles bueiros lá do Sol Nascente porque a água não está passando e o canal muito fechado e a gente agora vai abrir uns 500 metros de canal para que essa água dê a vazão porque está ficando lá no Sol Nascente, está com problema lá em cima. A gente fez a limpeza de todo o bairro com máquina e agora estamos fazendo a limpeza do canal. Esse é um trabalho que tem que ser feito constantemente? Constantemente. Nós vamos agora, quando o verão chegar, a gente vai avançar para que não haja transtorno no inverno. E a gente pede que as cercas, muros, o que tiver, a gente vai ter que levar tudo pela frente porque deixar esse canal, nós vamos abrir ele de 5 metros, como está esse aqui. E hoje nós contamos com o apoio de uma hidráulica, mas o terreno aqui é um terreno muito inconstante. Nós entramos, a máquina firme, lá na frente um pouco ela já deu uma afundada e a gente já vai tirar essa máquina hidráulica daqui. Vamos tentar fazer com a reta pequena mesmo. O terreno cedeu e nós vamos avançar mesmo com a menor, com a retinha mesmo, porque a hidráulica é muito pesada, ela não dá de entrar nesse canal. O importante é que esse trabalho tem que ser feito. Por quê? Porque está trazendo transtorno para essa população, essa comunidade aqui do Sal Nascente. Já haja vista que a água está ficando toda ali na rua A. Nós temos que dar essa vazão pela Avenida Brasil e pegar o canal dela e seguir no rumo das bacias. Volta, a gente observa que também tem que haver uma colaboração da comunidade em relação a isso. Esses alagamentos, esses problemas que vêm acontecendo, tanto aqui no Sal Nascente como em outros bairros. É um trabalho da prefeitura, mas também tem que ter o apoio da população, não é isso? A prefeita, ela está muito preocupada com esses canais, mas se a população não nos ajudar, esse nosso trabalho, eu fiz a limpeza desse canal, quando eu voltei o canal já estava aterrado. Material de construção, resto de construção, a gente vai encontrando tudo dentro desses canais. Então a comunidade tem que abraçar essa causa. Por que? Porque nós estamos fazendo no ano 3, 4, 5 vezes o mesmo trabalho. Olha, haja vista que no Jardim Brasília, naquela Avenida Brasília ali perto da Escola Sarney, onde não tem o asfalto, a comunidade, eu já fiz 10 limpezas, ela já chuzou 20 vezes. Então a gente tem, hoje eu deixei uma área de APP que tem preservação permanente, mas eu deixei duas áreas que a gente pode botar a trabalhar com esse material grosso, que é o material grosso, material de construção, galhos de árvore, para a gente colocar, não botar nos bueiros, não botar nas calçadas, não botar nas avenidas.